A razão existe para te avisar das consequências. Então as consequências que você está tendo na sua vida hoje, o quanto você está pesando, o quanto você ganha, como está o seu relacionamento, essas consequências têm uma razão para te avisar. Poxa, será que você não vai mudar? Você vai esperar o que acontecer para você mudar a sua vida? Você vai esperar piorar as situações? Você não está feliz com o seu peso, com a sua saúde? Você não está feliz com o seu casamento? Você não está feliz com o seu trabalho, com o seu financeiro? O que você vai fazer então para mudar? Começa a colocar dor naquilo que te atrapalha. Aí você vai pegar às vezes a pessoa que quer, ela quer emagrecer. Ela quer emagrecer, às vezes ela está sentindo dor, ela não está muito feliz com aquilo. Aí quando você vai falar com ela, você percebe que quando ela fala de comida, ela sorri. Ela acha engraçado, ela faz piada de comida e tudo é alegria, felicidade para ela relacionado à comida. E aí você vê, o cérebro, qual é a mensagem que a gente está passando para o cérebro? Que comer é muito bom cada vez mais. Não, come de qualquer jeito aí, porque isso é muito bom. E essa mensagem a pessoa não percebe, de uma forma inconsciente ela comunica isso. E quando ela vai comer uma salada, um prato de salada, ela põe na cara dela, ai, nossa, salada? Ai, não gosto disso. E ela está comunicando para o cérebro dela o quê? Que aquilo é dor. Ou seja, se afasta.